Olá, sou o professor Francisco Maurício Alves Francelino, vou estar apresentando os resultados da nossa pesquisa na sexta CIGTEG 2020, semana integrada de ciência e tecnologia de Gurupi. O nosso trabalho de pesquisa, ele tem como título desenvolvimento de cultivares para o agronegócio do feijão calpi, Vigna Uguiculata, no estado do Tocantins, Brasil. A equipe contou com a participação da professora Carmen Maria Coimbra Manhãs, Eduardo Castro Ribeiro, Mírio Peixoto Soares da Silva, além dos estudantes Lucas Batista Paulino, estudante de nível técnico, e Kaique dos Santos Silva, estudante do curso superior em agronomia. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela e apresentar os nossos resultados. O feijão calpi, feijão macaça, feijão de corda, Vigna Uguiculata, é uma das principais fontes alimentares de proteína vegetal para as regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo. Além de desempenhar papel estratégico do ponto de vista econômico e social nessas regiões. No Brasil, exerce importante papel para o desenvolvimento agrícola, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, sobretudo para as populações rurais de baixa renda, suprindo suas necessidades nutricionais. O objetivo geral da nossa pesquisa foi identificar os cultivos mais produtivos, bem adaptados, com boa aceitação comercial e resistentes ou tolerantes às principais doenças e pragas para serem recomendados para o estado do Tocantins. A metodologia. Os experimentos de pesquisa foram conduzidos em dois períodos distintos, ou duas estações, ambos foram desenvolvidos no Instituto Federal do Tocantins, do Campus Avançado Pedro Afonso. O experimento 1 foi desenvolvido no período de maio a agosto de 2019 e o experimento 2 foi desenvolvido no período de outubro a dezembro de 2019, período das águas. Eu vou estar apresentando aqui os resultados do experimento 1. Foi utilizado o delimamento em blocos casualizados, com 12 tratamentos e 4 repetições. A área do experimento foi de 24 metros por 26 metros, com um total de 624 metros quadrados. E a área do bloco foi de 24 metros por 5 metros, com um total de 120 metros quadrados. Cada parcela teve as dimensões de 5 metros por 2 metros e constou de 4 fileiras de 5 metros de comprimento, tendo como área útil as duas fileiras centrais. O espaçamento entre fileiras utilizados foi de 50 centímetros e 25 centímetros, por 25 centímetros entre covas, onde foram semeadas três sementes por cova e, após o desbaste, foram mantidas duas plantas por cova, atingindo desta forma uma população de 160 mil plantas por hectare. Foram avaliados os seguintes caracteres relacionados à produção. Número de vagens por planta, comprimento de vagens, peso de vagens, número de grãos por vagem, peso de grãos, peso de 100 grãos, índice de grãos, peso de grãos da primeira colheita e da segunda colheita, produtividade de grãos em quilos por hectare. A partir dos resultados da análise de variança, a nova, observou-se que houve significância a 5% de probabilidade pelo teste F para todos os componentes avaliados, conforme veremos na tabela 1. No entanto, observamos que os componentes peso de 100 grãos e índice de grãos não apresentaram diferença significativa quando analisados sob o respeito de blocos, conforme mostraremos na tabela 2. A observância de resultados significativos entre os componentes avaliados indica a existência de variabilidade genética entre os cultivados, possibilitando assim a seleção de materiais mais promissores. A tabela 1, nós temos aí o resumo da análise de ANOVA, referente ao experimento, fonte de variação, tratamento, bloco, o erro experimental, a média dos tratamentos e o coeficiente de variação. Observamos aqui pelo teste F que não houve diferença significativa entre os tratamentos avaliados para os diferentes componentes avaliados. Observa ainda que o componente de produção, comprimento de cinco vagens e número de grãos de cinco vagens, eles apresentaram o menor coeficiente de variação, isso significa que os dados foram mais homogêneos para esses dois componentes. Quanto menor o coeficiente de variação, mais homogêneo será a massa de dados. E autores indicam que o ideal é que se tenha um coeficiente de variação de até 25%. A tabela 2, nós temos aí o resultado da análise de estatística do teste de média de Tukey, né, para os componentes de produção, comparando os blocos, o efeito dos blocos. E aí nós observamos que houve diferença significativa entre os blocos avaliados, as médias seguidas pela mesma letra na coluna, elas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Observamos que tanto o peso de 100 grãos quanto o índice de grãos, eles não apresentaram diferença significativa, eles não foram significativos. O bloco 3, ele apresentou os melhores índices, os melhores resultados, quando comparado todos os componentes. E aí mais um detalhe para o peso de 100 grãos e o índice de grãos que não apresentou diferença significativa. Todos os componentes avaliados apresentaram diferença significativa a 5% de probabilidade pelo teste de Scott Note. Isso demonstra a possibilidade de seleção de cultivares divergentes, o que aumenta as chances de sucesso na seleção de cultivares com caracteres desejáveis, agronomicamente para o estado do Tocantins. E aí nós temos a tabela 3, o teste de média das características dos 12 cultivares pelo teste de Scott Note. Observamos, por exemplo, que para o primeiro componente de produção, o número de vagens total, ele apresenta uma relação direta com a produtividade. Ele foi dividido em três grupos, né, pelo teste de Scott Note, e observamos que os cultivares 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 apresentaram as melhores médias. Outros autores também obtiveram resultados semelhantes, trabalhando com desempenho agronômico de diferentes cultivares de feijão calpi. Por exemplo, o feijão maratuan, representado pelo cultivar número 2, número 10, desculpe, o teixeira etial 2010, ele obteve resultados semelhantes. O componente de produção, comprimento de cinco vagens, segundo componente, ele é mais afetado pelo fator genético do que pelo ambiente. O teste também se separou em grupos onde as cultivares 2, 3, 5 e 11 apresentaram aí os melhores resultados ou as melhores médias, né? Respectivamente. Estes valores, eles ficam bem próximos, por exemplo, aos encontrados por Santos 2000, que obtiveram valores médios entre 19,7 a 22,6 centímetros. Francelino e Etial encontraram colaboradores valores de 15 centímetros para componentes de comprimento de vagem, analisando cultivares de feijão calpi. Em Pedro Afonso. Estes valores também foram superiores aos encontrados por Gonçalves, 2017, que conseguiram médias de 18,86 para cultivares BRS para Guaçulma, cultivar de feijão calpi. Em relação ao componente peso de cinco vagens, o terceiro componente avaliado, as cultivares 2, 3 e 8 apresentaram, então, os melhores resultados ou as maiores médias. O número de grãos de cinco vagens, o próximo componente, ele é um importante componente de produção, embora ele seja bastante, é pouco afetado pelas condições do ambiente, ele é mais afetado pelas condições genéticas. Os resultados, eles apresentam uma diferença significativa entre os componentes, entre todos os tratamentos. Esses resultados também corroboram com o resultado de outros autores que encontraram valores semelhantes a estes. Francelino Etial obteve valores médios para os componentes, número médio de grãos por vagens, de 7,63 a 11,84, trabalhando com diferentes cultivados de feijão calpino. Esses resultados também corroboram com Ferreira Etial, que obtiveram valores médios de 14,3 grãos por vagens. Estudos mais recentes de 2017, de Santos Etial, indicam que o componente, esse componente, o diferencial são as questões genéticas para essa característica, e ele é pouco influenciado pelo ambiente. Com relação ao peso de 100 grãos, esse componente, ele é muito influenciado pelo ambiente, sobretudo pelas condições hídricas, e é pouco influenciado pelas características genéticas. O teste separou esse componente, conforme nós observamos aí, em diferentes grupos, mostrando que houve diferença estatística entre os tratamentos apresentados. O índice de grãos é um componente de produção que ele depende do produto, da relação entre o peso de grãos de 5 vagens e o peso de vagens. E determina o seguinte, que quanto menor for o peso de grãos de 5 vagens, menor vai ser o índice de grãos. Os componentes de produção das colheitas 1 e colheitas 2, também apresentaram diferença significativa a 5% de probabilidade, e o teste separou os dois componentes em três grupos, respectivamente. Conclusão. Todos os cultivares apresentaram desenvolvimento produtivo satisfatório para as características avaliadas. Os cultivares 2, 3, 5 e 11 apresentaram-se superiores para a maioria dos componentes produtivos avaliados, e são promissores a serem recomendados para a incorporação no sistema de produção agrícola da região, para o uso como genitores em programas de melhoramento. Agradecimentos ao Instituto Federal de Educação do Tocantins, Campos Avançado Pedro Afonso, onde nós desenvolvemos a pesquisa, e ao CNPq, pelo pagamento de bolsa dos estudantes. E agora encerro a nossa apresentação e agradeço a oportunidade. Agradecimentos ao Instituto Federal de Educação do Tocantins, Campos Avançado do Tocantins, Campos Avançado. Agradecimentos ao Instituto Federal de